Fala pessoal do canal Engenharia na Prática, tudo bem? Proteção, concreto protendido, o que realmente é? Você se recorda que há pouco tempo eu trouxe um vídeo fazendo uma comparação entre as vigas, falei o que era uma viga de concreto armado, uma viga metálica e também falei um pouquinho dessa viga aqui que eu estou simulando aqui uma viga em concreto protendido. Então o que realmente é a proteção? Seja em lajes, seja em vigas, vários elementos estruturais. Hoje a proteção é um dos elementos muito utilizados, você sabe que o concreto protendido ele permite você vencer grandes vãos, pontes, viadutos, ou seja, várias situações. Então para explicar para você por completo esse conceito do concreto protendido, eu convidei o meu amigo engenheiro Felipe Oliveira do canal Engenharia Ativa, parceiraço aqui do canal Engenharia na Prática, para falar. O Felipe vai falar para você em detalhes tudo sobre o concreto protendido, ok? Manda bala, Felipe! Muito bem-vindos ao canal Engenharia Ativa. Concreto armado ou concreto protendido? Muitos ainda têm muita dúvida sobre a sua vantagem e desvantagem em relação ao nosso tão conhecido concreto armado. No vídeo de hoje eu vou explicar um pouco a respeito desse método construtivo que é a proteção do concreto, ou seja, colocar cargas no concreto, deixar a armadura ativa, aquela coisa protendida que vai trazer benefícios. Vou explicar como funciona o método e fazer esse comparativo em relação ao concreto armado. Eu sou o Jair Silvio Felipe, se você já curtiu esse tema vai dando joinha, quer ajudar muito o canal, se inscreve e ativa as notificações. Bora para o vídeo! Antes da gente entender como esse método funciona, é bem interessante a gente conhecer quais obras foram possíveis graças ao concreto protendido. Um dos principais cartões postais de São Paulo, que é o Másco, que já foi considerado um dos maiores vãos livres do mundo, só foi possível graças à tecnologia do concreto protendido, que proporcionou esse vão muito bonito e muito grande. Outro exemplo também é o Palácio Tiradentes, que é a sede do governo de Minas Gerais, que é considerado um dos maiores vãos livres atirantados do mundo. É uma obra muito bonita projetada pelo arquiteto Niemeyer, que faz jus à grandiosidade de uma engenharia aplicada ao seu extremo. E, para finalizar, é o Museu de Arte Contemporânea do Rio de Janeiro, que também é um cartão postal da cidade, que só foi possível graças ao concreto protendido. Ah, Felipe, mas só é aplicada a obras dessa magnitude? Não! Muitos edifícios residenciais ou comerciais estão utilizando a tecnologia protendida por conta da redução da seção da área de vigas, por conta de poder vencer maiores vãos. Mas como a gente vence mais vão? É exatamente a tecnologia protendida que favorece isso. Se a gente pegar uma viga, por exemplo, uma viga de concreto comum, simplesmente apoiar ela. Dependendo da carga que vai no seu centro, ela vai fletir, vai flexionar. O concreto protendido, o que ele faz? Ele tem cordoalhas que passam no meio da estrutura, seja uma viga ou seja uma laje. Essas cordoalhas são tensionadas, as suas extremidades são tracionadas de maneira a comprimir a peça de concreto. Nessa compressão a gente consegue tirar do concreto o seu limite, o seu limite estrutural, ou seja, a gente consegue elevar a resistência do concreto armado, porque a gente vai ter também um controle de fissuras muito maior. Tanto é que uma obra em concreto protendida, a sua vida útil é bem maior que a do concreto convencional. E dessa maneira a gente consegue também ter um controle tecnológico muito grande, porque uma das principais desvantagens do concreto protendido é exatamente a mão de obra qualificada e equipamentos também que são específicos para proteção. Então, quando a gente fala de concreto protendido, a gente tem uma armadura ativa, ou seja, ela está funcionando desde o início, não é como um concreto armado que é uma armadura passiva, ela só entra em funcionamento quando é exigida. Não só a questão da armadura escorduares, mas também a questão do concreto, que por ele estar comprimido, a gente consegue elevar ele ao limite e tirar dele maiores resistências estruturais. Agora, se a gente falar do método construtivo, o pré-tracionado e o pós-tracionado. A diferença entre um e o outro é que um é protendido antes do concreto ser curado e o outro após a cura do concreto. Após a cura do concreto é um dos métodos mais utilizados, que também é muito usado em pontes, que vai montando toda a estrutura e dentro das vigas de concreto das pontes são colocados tubos de material de alta resistência clara. Dentro desses tubos são esticadas cordoalhas, são posicionadas elas. Após a cura do concreto, são encaixados macacos hidráulicos nas duas extremidades. Esses macacos hidráulicos, eles puxam essa cordoalha de maneira, é claro, calculada. Essa força, essa tensão aplicada nos cordoalhas, ela é especificamente calculada pelo projetista e vai levar em consideração o vão, a deformação, todas as características do concreto. Então, após essa tensão, são travadas esses cordoalhas, ou seja, já está tensionando e apertando a nossa viga. São cortados os cabos excedentes e é preenchido com grout esse tubo. Ele é inteiramente preenchido com grout de maneira só de identificar toda essa estrutura. Após isso, a gente tem uma viga protendida que a gente pode olhar que 90% dos viadutos no Brasil são utilizados nesse método construtivo. Mas como é aplicado em edifícios? Aí que vem uma grande vantagem em relação ao concreto armado. O edifício feito com laje protendida, ela elimina vigas. Além de eliminar vigas, ela reduz a altura da laje. E como a gente tem um concreto totalmente comprimido, tracionado, ele faz com que a necessidade da seção seja menor. Se a gente fazer um comparativo entre o concreto armado comum e o concreto protendido, a gente vai ver que o concreto protendido vence bons maiores com seções menores. Então, se a gente vai subindo o pavimento, vai subindo, chegando a 16 pavimentos, a gente tem uma diferença considerável. Não só lajes, como os pilares também podem ser protendidos reduzindo a sua seção. E quando a gente fala de laje, um exemplo muito bom, é que a laje é feita inteira em uma concretagem só. Porque é montada toda a armadura. No meio dessas armaduras, são passados os tubos, que vão correr as cordoalhas. Geralmente, são travadas nos pilares. E vale ressaltar também, galera, que existe uma tensão muito grande nessas vigas laterais, que vão receber essa proteção, essa tensão. Então, deve ser considerado um esforço muito grande. Então, se a gente pega uma laje quadrada, por exemplo, faz toda a armadura comum de uma laje normal e são passados esses tubos. É concretada a laje. Após o período de cura ou antes do período de cura, dependendo de como foi o método construtivo escolhido, são iniciadas a proteção, ou seja, o encaixe desses macacos hidráulicos e vai tensionar, de maneira a fazer essa armadura estar trabalhando desde o início. Ela está tensionada. Agora que você já conhece o que é o concreto protendido, vale a pena ressaltar as vantagens e desvantagens em relação ao concreto armado comum. Vamos nas principais vantagens. Redução da seção do elemento estrutural, vencimento de vão muito maiores, um controle maior de deformação do elemento estrutural e de fissuração, além, claro, de uma estrutura com controle tecnológico maior. Só que nem tudo são flores. Se a gente pegar as desvantagens em relação ao concreto armado, a gente tem a questão do pessoal qualificado, que não é qualquer mão de obra que executa esse tipo de serviço. É uma serviço que demanda muito cuidado. É caro. É mais caro, sim, que o concreto armado, se a gente considerar apenas a execução do elemento estrutural. Isso faz com que muitos construtores ainda ponderem se vale a pena ou não utilizar. Então, pessoal, é exatamente isso o concreto protendido comparado com o concreto armado. Espero que tenham gostado do vídeo. Se chegou até aqui, se assistiu até aqui, deixa o like, não esquece não, compartilha com seus amigos, manda para o zap para aquele cara que está em dúvida de o que é concreto protendido. Beleza? Muito obrigado mais uma vez pela atenção de vocês. Até o próximo vídeo. Um forte abraço e tchau!